Olá, amores! Mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês. Deu tempo de sentir saudade? Deu sim, agora eu tenho certeza que deu tempo, né? Um dia aí, quase um dia inteiro, né? Mas aí, quem sentiu aquela saudade apertar no peito, era só correr lá no YouTube e aproveitou, né? Que foi lá no YouTube pra matar a saudade de Pró-Maria, se inscreveu no canal da Seduc, ativou o sininho das notificações, deu um like bonito aí nos meus vídeos e o que mais? Deixou aquele comentário lindo e maravilhoso. Pro pessoal que tá aí me assistindo agora na TV, que também tem que ir lá no YouTube, né? Se inscrever pra receber, né? Sempre que tiver aí os vídeos novos, vocês irão receber uma notificação. Mas, né? Chama todo mundo aí, lembra que Pró-Maria passa em que canal? No canal 10.2. Se o coleguinha tá com dúvida, o que a gente faz? Lembra ele, não se preocupe. Pró-Maria vai estar linda e maravilhosa, ó, toda arrumada pra você no canal 10.2. É só vir aqui nos assistir, tá bom? E aí, já arrumaram todo o espaço de vocês? Tudo organizado? Aquela água esperta aí do lado? Todo o material que vai ser necessário? Pois é, se não arrumou, corre pra arrumar agora, porque a nossa aula já vai começar. E a prova vai colocar o slide aqui pra vocês, né? Nossa aula de número 21. Uso do dicionário. Já ouviram falar em dicionário? Já manusearam o dicionário? Sabe do que se trata? Pois é, vamos conversar sobre esse moço aqui hoje. Nossa aula de número 21, nossa área de conhecimento interdisciplinar linguagens. Pró-Maria aqui com vocês, terceiro ano. Esse terceiro ano lindo e maravilhoso aí. Pois é, não esqueçam de anotar as dúvidas. Toda e qualquer dúvida, anota aí no caderno pra pedir. Olha, orientação ao seu professor de turma. Vamos começar a nossa aula. Né? Olha só esse rapazinho aqui. Você sabe o que é um dicionário? Sabe o dicionário é o quê? Já se perguntaram? Por que será que ele tem esse nome de dicionário? Não é um nome tão fácil, não. Mas por que será que ele se chama dicionário? Né? Vamos descobrir. Bom, você sabe pra que é que um dicionário ele é usado? Bom, porque se você sabe o que é um dicionário, então provavelmente você sabe pra que ele é usado. E você? Já usou um dicionário alguma vez? A Proc em uma das aulas, né? Fala assim, não, ó. Se tá com dúvida, você pode usar aí um dicionário. É só procurar lá no dicionário essa palavra. E o dicionário é um material que acaba meio que sendo indispensável aí, né? Para o estudante. Por quê? Porque a gente vai descobrir que dentro do dicionário existem aí várias possibilidades, certo? Bom, tem um texto aqui, né? Que fala aí sobre o dicionário. A Proc vai fazer um trecho, na verdade, de um dos textos. É o dicionário. Bom, o dicionário, ele é uma espécie de pomar. Só que as suas árvores, né? Em vez de serem árvores de frutas, são árvores de palavras. Cada uma das palavras do alfabeto é uma árvore onde está pendurada as palavras que começam por essa letra. Assim, abacate pertence à letra A. Banana, a letra B. Caqui, a letra C. E assim por diante. Bom, vamos só tentar fazer um entendimento aqui do que seria esse texto, tá, gente? Bom, ele diz que o dicionário seria uma espécie de pomar. E que essas árvores, né? E que as suas árvores, ao invés de terem frutas, elas teriam palavras. Bom, em uma árvore, tipo uma goiabeira, né? Em uma goiabeira, qual o fruto que ela daria? Goiabas, certo? Bom, em uma mangueira, né? Qual o fruto? Mangas. Em um cajueiro, qual seria a fruta? Caju. Então, um caju, ele não nasceria em uma mangueira. Uma goiaba não nasceria em um cajueiro. E é mais ou menos isso que ele está tentando explicar para vocês. O dicionário, ele é dividido por letras, certo? E olha, se a palavra, ela começa com A, ela vai estar na parte o quê? Da letra A. Se ela começa com B, ela vai estar ali. Mas por que que isso existe? Para facilitar a busca. Não é isso? Então, aí dentro da sua casa, vamos pensar. Não é isso? Na sua casa, não existe uma arrumação das coisas? Pois é. Não existe o local, né? Onde o seu responsável aí coloca, olha, arroz, feijão, macarrão. Não é isso? Não existe o local do material de limpeza? Não tem como essas duas coisas ficarem no mesmo local, porque o material de limpeza vai passar o cheiro aí para os alimentos. Então, assim é o dicionário. Não que uma letra vai passar o cheirinho para a outra. Mas elas ficam separadas para que fique o quê? Melhor de se encontrar. Então, se sua mãe ou seu pai, o responsável, a Dinda, o tio, quem for, diz assim para você, olha, vá lá e pegue um pacote de macarrão. Então, você já sabe exatamente, ou mais ou menos, aonde você irá encontrar. Você vai encontrar um pacote de macarrão no banheiro? Não. Você sabe onde você vai encontrar. A mesma coisa é um dicionário. Ele vai estar lá dividido, não é isso? E você sabe. Se a palavra começa com B, como é a situação de banana, você vai procurar o quê? Olha, na letra B. Então, antes de procurar uma palavra no dicionário, eu preciso refletir e imaginar. Com que letra ela começa? Né? Bom. Você sabe o que é um dicionário? Né? Para que ele é usado? Você sabia que as palavras da nossa língua podem ter mais de um significado? Pois é. A Pró fez essas perguntas para vocês e ela já deu meio que um spoiler aí. Você sabia que as palavras da nossa língua, elas podem ter mais de um significado? Bom, a Pró falou aqui, você, uma mangueira. Né? Aí você pode ter parado para pensar. Opa. Uma mangueira, qual a de jardim? Ou a mangueira que dá o fruto manga? O fruto manga. Aí temos a manga, que é fruto. Não é isso? E temos o quê? Essa manga aqui. Pois é. Uma palavra, ela pode ter o quê? Mais de um significado. E por isso a importância do dicionário. Eu estou com dúvida com relação à palavra. Eu vou lá no dicionário e vou descobrir o significado dela. Inclusive, né? Lá no dicionário que eu também irei descobrir o quê? Olha, a escrita correta. A grafia correta. Tá? Bom, a cada instante que passa, temos consciência, né? De que a língua escrita exige de nós um pouco mais de atenção e cuidado. O que é que temos aqui? Quando a Pró tá aqui conversando com vocês, ela precisa falar, dizer vírgula, ponto final, interrogação. Ó, não. Isso aí são cuidados que a gente precisa ter quando? Quando a gente tá o quê? Escrevendo uma palavra. Quando a Pró tá conversando com vocês, ela precisa se preocupar com acentuação. Se a palavra tem dois S, C cedilha, se é com Z, se é O, se é U, se o M aí, lembrando da nossa outra aula de linguagens, se o M é que vem antes do P e do B e não N, a Pró precisa se preocupar com isso? Não, porque estamos, o quê? Na linguagem, o quê? Falada. Mas a partir do momento que eu pego isso que eu estou falando e eu preciso escrever, eu preciso ter determinados o quê? Cuidados. Pois é, e por isso aí, né, que a linguagem escrita exige de nós um pouco mais de atenção. A gente precisa se importar, se preocupar muito mais com aquilo que a gente escreve e ter cuidado para não escrever o quê? Palavras de forma errada. E aí, no caso de dúvida, a gente recorre a quem? Ao dicionário. Pois é. Bom, entre todos esses cuidados, né, não significa que somente temos de estar com nossas ideias ali, prontinhas, prontinhas. É preciso saber como transportá-las para o papel. Isso, obviamente, a gente precisa ter cuidado para tirar aí o que está dentro da nossa cabeça. Lembram aí da aula do poema? Da construção do poema? Pois é. Quando a gente tem essas ideias aqui, né, porque nem sempre elas vão estar aqui bem prontinhas, prontinhas, você precisa saber como colocá-las no papel. Colocar elas o quê? Escrever de uma forma correta. Bom, ah, nessas horas, algumas dúvidas surgirão. Tais como aquelas relacionadas aí, a maneira correta de grafar. A gente já sabe que grafar quer dizer o quê? Escrever. De grafar esta ou aquela palavra. E sabe quem deverá ser seu companheiro inseparável? Pois é, ele mesmo, o dicionário. Então, se eu digo para você, né? Geladinho. Eu gosto de geladinho. E aí, você pode parar e perguntar, geladinho. Como é que se escreve geladinho? É com gay de gata? É com jota de jaca? E aí? Estou com dúvida? Onde é que eu posso olhar? No dicionário. Pois é, e só o dicionário aí, né? Que vai sanar essa sua dúvida de como se escreve determinada palavra. Você, inclusive, pode perguntar a uma outra pessoa assim. Tipo, eu estou com dúvida aqui. Vamos imaginar uma outra palavra. Como se escreve helicóptero, né? Se, ai, eu estou com dúvida. Meu Deus, eu não sei se helicóptero tem... Esse helicóptero começa com E. E aí, eu posso dizer o seguinte, Provânia? Um não, Pro. Ah, sim. Cadê a animação, Provânia? Aí, eu posso perguntar à Provânia. Provânia, helicóptero se escreve como? Estou com dúvida. Não sei se se escreve aí com E ou com H. Aí, Provânia. E aí, Provânia? Provânia pode até me dar e dizer o seguinte, não, Provânia. Ô, gente, está desaprendendo? Olha, helicóptero começa com a letra H. Mas, e se Provânia também não souber? Aí, Provânia vai fazer o quê, Pro? Procurar no dicionário. Procurar no dicionário. Pois é. Então, a gente pode até perguntar como determinada palavra, ela é estreita ao nosso professor, ao nosso coleguinha, a um responsável aí na casa da gente. Mas, essa pessoa aí, ela pode também não saber. Ou, ela pode o quê? Errar. Porque errar, gente, é uma coisa normal. A gente vai aprendendo aí as coisas durante a vida. A Provânia erra, a Provânia erra, a Provânia erra. Mas, para você não cometer esse pequeno erro, você tem que ter a certeza e vai aonde? No dicionário. Pois é. Então, vamos seguir aqui a nossa aula. Bom, o uso do dicionário é um importante hábito no momento da linguagem escrita. Por isso, precisamos o quê? Saber utilizá-lo corretamente. Não é só ir lá e procurar. Tá, começou com a letra H, eu vou achar aqui logo a palavra. Não. Existe um método aí, né? Existem regrinhas dentro do dicionário e algumas dicas que a prova vai começar a dar aqui para vocês. Bom, sabemos, né? A gente já sabe, a Pró já falou aqui, inclusive utilizou essa imagem. Sabemos que o nosso alfabeto, ele é constituído de 26 letras, ó. E que as palavras contidas no dicionário aparecem organizadas em ordem alfabética. Assim, como observamos em outros exemplos, também já conhecidos por todos nós, como é o caso da o quê? Da lista telefônica, da enciclopédia, do diário de classe, entre outros, né? Bom, e o que é que a Pró está dizendo aqui? O que é que a Pró está falando? Que existem outras coisas, a não ser o dicionário, que ele é o quê? Escrito o quê? Ó, organizado aí de forma o quê? Alfabética. Então, parem para pensar aí, tá? Tem mais alguma coisa que eu possa, a não ser o dicionário, essa lista telefônica, o diário da classe de vocês? Pois é, o diário de classe. Quem são os primeiros alunos que começam com quais letras? Hein? Gente, vamos lá, pensa aí, pensaram? Escrevam aqui embaixo. Vamos lá. Seguindo aqui. Bom, e você, sabe o porquê dessa organização? Pois é, essa organização em ordem alfabética, ela acontece para o quê? Para facilitar a sua busca. Então, vamos olhar aqui essa imagem. Olha só o dedinho aí, procurando o quê? Por palavras. Mas, Pró, me diga uma coisa. Se eu vou olhar em ordem alfabética, eu vou até voltar aqui na imagem para vocês, né? Vou olhar aqui em ordem alfabética. A palavrinha começou com A. Beleza. Todas ali vão começar com A. Como é que eu vou encontrar, por exemplo, abacate? Como é que eu vou encontrar abacate se todas as palavras começam com A? Se eu sei que todas as palavras começam com A, eu tenho que procurar o quê? Pela segunda letra. Então, A, B. A, pronto. Abacate. Então, tá. Depois do A vem o B, também vai estar o quê? Em ordem alfabética. Pois é, passando aqui. Bom, ao abrirmos uma página do dicionário, logo, né, percebemos o quê? A presença de duas palavras. Olha só isso aqui. Tem duas palavras. Intendente e o quê? Interessado. Intendente tá onde, ó? Tá bem aqui. É isso? Bom, ó é a primeira palavra. Intendente é a primeira palavra dessa página. E interessado, né, isso é a última palavra dessa página. Então, se, né, eu tô procurando, por exemplo, é, ingressou. Ingresso. Pronto, ingresso. Ingresso. Ingresso vai estar nessa página aí? Vamos pensar. Ó, ingresso. I-N. Bateu aí, não bateu? Ó, I-N. Olha só, I-N aqui. Opa, vai estar aqui. Mas aí, qual é a próxima letra de ingresso? O G de gato, não é isso? Pronto. Se a gente olha lá no alfabeto, o G, ele vem antes ou depois do T? Ele vem o quê? Antes. Então, se ele veio antes, então, obviamente, ele vai estar nessa página aqui? Não. Ele vai estar numa página anteri ou outras páginas anteriores a essa. Certo? Então, esse aqui, quando você abrir um dicionário, você vai olhar aí no topo, você vai ver. Existem duas palavrinhas. A primeira, né, que aparece aí, é a primeira palavra da página. E a segunda é a última palavra da página. Bom, elas, além de serem, né, denominadas de palavras-chave. Por que palavras-chave? Porque eu sei, né, olhando essas duas aqui, eu vou saber quais são o quê? As outras palavras que estão ali. E a palavra que eu estou procurando, se ela se encaixa aí ou não. Olha só, temos aí facial, facial e falhar. Se eu tivesse, ó, a palavra foca. Foca. Começa com F? Começa. Mas, depois da letra F, eu tenho que letra? A letra O. Bom, olhando aí o nosso alfabeto. A letra O começa antes, ou da letra O, no alfabeto, está antes ou depois da letra A? Está o quê? Depois. Então, ó, foca. Né, vamos aqui. Feó. Tá. Se a última palavra também termina em F-A, ó, F-A, obviamente que foca não vai estar o quê? Dentro dessa página, não é isso? Mas, se minha palavra, por exemplo, fosse fala. F-A, L-A. Tá. F-A. Todas as palavras que começam com F-A. Depois, tem o L. Aí, eu vou olhar a minha última palavra aqui, né? Porque o C, eu sei que vem antes aí do L. Mas, eu vou olhar aqui esse L. Olhando aqui esse L, olha. Fala. Ó. O H vem antes ou depois do A? Fala. Vem o quê? Depois. Então, eu já sei que a palavra fala vai estar exatamente o quê aqui, ó? Se o A veio aqui, vem depois aqui, ó. F-A-L-A. Então, eu já sei. Eu sei que vai estar nessa página. Por quê? Porque está entre o C, ó. Tá vendo? O L está aqui. Ó. Beleza. Já chequei aqui que dá. Mas, aqui, o A vem antes do H. Inclusive, tem a palavra fala aqui, ó. Facinho, não é isso? Bom, vamos seguindo aqui. Podemos começar dizendo que qualquer palavra, não é isso? Assim como estas que estamos analisando aqui, que a Pró foi falando aqui, e as demais, né? Que já existem, recebe o nome de verbete. Então, aquela palavrinha que aparece aí, cada uma daquelas palavras, tem o nome de verbete. Bom, logo em seguida, percebimos a presença de algumas letras que surgem, né? E elas estão o quê? Abreviadas. Pois é. Mas, né? Vamos voltar aqui, pra você ver o que ele está dizendo, ó. A palavra está aqui, e logo depois tem ADJ, a gente, tá vendo? SF, 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 SM, VTD. Bom, e o que é que seriam aí essas abreviações, né? Primeiro que, volta aqui outra vez pra Maria, isso aqui é o quê? Um, o que está em vermelho é um verbete. Pois é. É, todas as palavrinhas, né, que estão pintadinhas aí, nesse caso, desse dicionário, em vermelho, são o quê? Chamadas de verbete, né? Por quê? Porque as aqui também são palavras. Então, qual é o verbete aqui? Facilidade. E aí você vai ter a definição aqui do lado. Bom, e as abreviações, obviamente, que querem dizer o quê? Alguma coisa. A gente vai descobrir isso agora. No caso do nosso exemplo, né? SF, né? Que apareceram ali. Significa o quê? Substantivo e o quê? Feminino. Quer dizer que é do gênero feminino. Uma vez que representam informações importantes que devemos saber sobre a palavra em estudo. Mas como assim, Prô? Eu tô lá folheando o dicionário e olho. Ah, eu tô com dúvida se essa palavra aqui, ela é masculino ou feminino. Então, se eu for usar a O, eu vou olhar no dicionário e lá no meu dicionário vai me dizer também. Então, no dicionário diz o quê? Se é o quê? Um substantivo. Tudo isso aqui que a Pró tá falando de substantivo, de adjetivo, de numeral, singular, plural. São conteúdos que a gente vai estudar nas próximas aulas aí. Mas que a Pró já tá começando a mostrar pra vocês que o dicionário, ele não é só para te dizer o significado de palavras. Ele vai te dar o quê? Muito mais informações. Certo? Inclusive, vale salientar aqui pra vocês que tem dicionários que tem aí uma parte que funciona como gramática. Pois é, que fala aí sobre os verbos, que vão trazer outras informações sobre essas palavras. E, né, lembrando pra vocês que a Pró tá falando aqui sobre o dicionário da língua portuguesa. É, mas existem dicionários bilíngues. Pois é, que é o dicionário o quê? Que faz a tradução. Então, por exemplo, não sei o que é girl em inglês. Aí eu vou lá e vou procurar no dicionário de inglês a tradução dessa palavra. E esses dicionários, né, de língua estrangeira, de outros idiomas, geralmente eles são divididos em duas partes. O de inglês, a palavra em inglês e a tradução em português. E a palavra em português para a tradução em inglês. Assim também acontece com o dicionário de espanhol, né, que tem a parte que é do espanhol para o português, o significado. Ou a tradução, né, esses dicionários bilínguos, eles trazem aí bem a questão da tradução. E, né, do espanhol para o português, ele vai ter a outra parte que vai ser o quê? Do português para o espanhol. Então, se eu quero saber, ah, como é que se diz carro em espanhol? Aí eu vou lá, vou pesquisar e vou descobrir que carro em espanhol quer dizer, ah, como é que eu digo? Cote. Pois é. E aí eu vou descobrir isso como? Fazendo uso do dicionário. Certo? Então vamos lá, seguindo aqui a nossa aula. Bom, essa aqui, né, na verdade, é a informação que a Pro trouxe aí, a Pro deu um print para vocês, de um dicionário virtual. A Pro acabou de falar com vocês que existe o quê? O dicionário da língua portuguesa, que vai trazer aí os significados, vai dizer se é masculino, feminino, vai trazer outras informações, né, que são muito importantes, que vocês irão aí aprender no decorrer dos anos leitivos aí na escola, mas, né, que é o quê? Aquele dicionário impresso, que é um livro, que está lá na biblioteca, o que você tem aí na sua casa. Mas você sabia, deixa eu até parar aqui de compartilhar a tela. Pois é, você sabia que existe um outro tipo de dicionário? Pois é, o dicionário virtual. Pois é, e a Pro vai abrir uma aqui para vocês agora. É compartilhar aqui a tela do Google com vocês, deixa eu ver. Compartilhando a minha tela, gente, enquanto a tela não é compartilhada aí. Pois é, o que eu posso fazer? Eu chego aqui, abri o Google normal, chego aqui e digito, né? Olha, dicionário. Ó, vou botar aqui, online. Cliquei, e aí eu vou abrir aqui, ó, aquele mesmo print que a Pro tinha dado lá. Dicionário online no português. E aí aqui, ó, já tem várias coisas. Palavras mais pesquisadas no dicionário. Cultura, inusitado, rechaçar, despeito, mórbido, tá vendo? É, Bono, ó, melhore seu vocabulário. Já tem aqui para você aprender uma palavrinha nova. Vamos aqui agora colocar o quê? Uma palavra fácil. Vou botar aqui para vocês. Máscara. Ó, máscara. Vamos pesquisar máscara. Escrevi. Significado de máscara. Artefato de papelão, pano, madeira, couro, com que se cobre o rosto para disfarce. As máscaras de carnaval, as máscaras de certos povos, verdadeiras obras de arte, podem representar um homem ou um gênio. E aí, olha só a quantidade de, ó, significado, tá vendo? Tá vendo o que ele traz aí para a máscara. E aí, nesse site aqui, quando você vai chegando aqui no finalzinho, tá? Deixa eu dar uma espécie de zoom aqui para vocês, ó. Opa! Aqui ficou melhor. Pronto. Vai chegando aqui no finalzinho, tem o seguinte, ó. Sinônimos de máscara. Máscara é sinônimo de disfarce, dissimulação, só capa, tá vendo? Definição de máscara, substantivo feminino. Separação silábica, máscara, e tem o plural também. É um dicionário bem completo. E aí tem até um exemplo no final, né? Do que seria aí um exemplo para máscara. Então, o que vocês podem fazer? Pode pesquisar, né? Online, pode. Inclusive, vocês podem ir lá, né? Para quem tem aí celular com Android, pode ir lá na Play Store e botar dicionário, né? Aurélio, por exemplo. E baixar um aplicativo, procurar um outro dicionário. Pode digitar lá no Play Store que vai aparecer. Baixar um aplicativo aí no celular e fazer uso sempre que for necessário. Olha quantas possibilidades. O dicionário físico, o livro lá que você pode folhear para o Ama Livro Físico. Tem aí o dicionário online que é só entrar no Google que você pode ter acesso. E, inclusive, deixa eu parar aqui a transmissão disso. Inclusive, vocês podem fazer o que mais, né? Baixar o aplicativo. Olha, só que a Pro já deu três possibilidades, certo? E nenhuma dessas três, né? Vocês irão o quê? Ter uma informação errada. Não é isso? Então, olha só. O bom mesmo é a gente utilizar o dicionário. Deixa a Pro compartilhar o slide com vocês aqui de novo. Prontinho aí. Então, esse dicionário aqui é o mesmo que foi o que a Pro fez. Ela só fez dar um print aqui para trazer para vocês. Percebam que as palavras mais pesquisadas já mudaram. Está vendo? De quando a Pro fez o material para hoje que a Pro abriu aqui com vocês. Bom, aí nesse dia a Pro pesquisou por educação. Pois é. Significado de educação. E aí ela foi fazendo aqui os prints para ir mostrando para vocês o passo a passo. E é que já que ele já diz, olha, educação é o substantivo feminino. Então, eu vou usar o quê? A educação e não o educação. Não é isso? E aqui, o que é educação? A ação ou efeito de educar. De aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Educação formal. Educação infantil. E aí ele vai trazendo várias definições, olha só, do que seria educação. Mas por quê, Pro? Porque a gente cai naquela história do seguinte. Uma palavra, ela possui o quê? Vários o quê? Significados. Então, educação, assim como máscara que a Pro pesquisou aqui com vocês, possui o quê? Vários, vários significados. Obviamente que vão ter palavras que você vai pesquisar aí no seu dicionário e que vão ter o quê? Bem menos, né? Bem menos significados. O que não quer dizer que uma palavra tenha... apenas um significado. Então, vamos seguindo. Olha só no final. E aí tem uma coisinha lá no final do dicionário, né? Que a Pro, inclusive, fez questão de trazer aqui para vocês. Olha só. Etimologia. Etimologia, gente, é a origem da palavra. Lembra que a Pro falou aqui um dia sobre latim? Pois é. Agora só vamos falar de mais uma vez. Etimologia vem o quê? A origem da palavra. Qual a origem da palavra educação? É do latim o quê? Educatio Onis. Pois é. Essa é a origem da palavra. Lembrando que o latim é como se fosse o quê? A nossa língua mãe aí que deu origem à língua portuguesa e ao espanhol. Tá? Bom, e aí aqui, né? Foi no finalzinho que a Pro mostrou para vocês que tinha o sinônimo de educação, que seria o quê? Pedagogia, atenção, civilidade, afabilidade, né? Amabilidade. Ó, amabilidade, gente. Cortesia, né? E vários outros. Então, ele traz aqui sinônimo. Para quem não sabe o quê é sinônimo, são palavras o quê? Ó, que tem o mesmo o quê? O significado semelhante. E antônimo é justamente o quê? O contrário. Educação é o quê, ó? Atenção, amabilidade. Qual seria o contrário disso? Descortesia, grosseria. É isso? Então, aqui, assim como a Pro mostrou a máscara, tem aqui o substantivo, a separação de sílabas, que vamos aprender, né? Ficar aqui expert nessas coisas. Mas, já podem aí começar a ensaiar tudo isso, fazendo uma bela pesquisa no dicionário. Bom, nossa aula vai ficando por aqui. E as nossas dicas são o quê? Lava uma mão, lava outra, lavem as mãos. Então, se chegou alguém na sua casa, né, seu responsável chegou da rua, não lavou a mão, você já chega, tipo, a lá pro Maria. Chega de junto e faz, olha, lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, tá? Pratiquem aí o distanciamento social, o isolamento social, se possível for. E sintam-se todos abraçados e beijados, tá? Para que em breve, né, a gente possa estar com aquele abraço de verdade, dando o nosso normal de fato, tá? Um beijo enorme, enorme, enorme de Pró Maria e até a nossa próxima aula. E não esqueçam, tá? Tá com dúvida de uma palavra? Corre lá no dicionário. Não, não pergunta ninguém do lado, não. Vai lá no dicionário, é para eu dar três possibilidades para vocês aqui, tá bom? Um cheiro enorme.